Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo para vocês um chá que é relaxante, ajuda na ansiedade, digestivo e é antioxidante. Você vai precisar de uma xícara de água, você vai precisar apenas de cinco folhinhas de louro, tá? Você vai colocar uma xícara de chá ali para ferver, quando estiver fervendo você vai jogar as folhinhas de louro, tá? Gente, o louro ajuda também no emagrecimento, ele é bastante diurético, tá bom? Essa folhinha aqui. Ele vai ajudar você a tirar toda a ansiedade que você tiver, compulsão alimentar e ele é relaxante, digestivo e antioxidante. Três vezes no dia você pode tomar sempre, de preferência pela manhã em jejum, é muito eficaz, tá? E você pode tomar depois das suas refeições ou antes das refeições, se você preferir. Ver como que vai dar mais efeito, antes ou depois, tá? Mas ele vai ajudar você a emagrecer do mesmo jeito, tá bom? Olha, ferveu aqui, vou esperar ferver e vou colocar as folhinhas de louro, tá bom? Vamos aguardar ferver. Meninas, ferveu a água, você vai jogar cinco folhinhas de louro aqui dentro, vai deixar ferver um pouquinho e depois você vai abafar essas folhinhas, tá? Vou mexer aqui, ó, assim, dessa forma, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Vou abafar um pouco esse chá, tá bom? Vai ferver. Ferveu. Vamos deixar ferver aqui mais ou menos uns... Foca, meu filho, foca. Vou deixar ferver aqui uns cinco minutinhos, tá? Depois vou desligar e vou abafar essa misturinha. Cinco minutos, tá bom? Meninas, ferveu cinco minutinhos, vou desligar e vou colocar aqui na minha xícara, tá? E aí, ó, vou deixar aqui dentro, colocar as folhas, pegar com uma... Mas vim aqui gravar com vocês e mostrar pra vocês que eu vou tomar juntinho com vocês, ó, o chá de louro tá aqui, tá? Ainda tá com as ervas, eu não tirei, e vou tomar juntinho com vocês. Hum, não tem gosto de nada, tem gosto de louro. Dá pra você tomar numa boa, não é amargo. Se você não conseguir, coloca algumas gotinhas de adoçante, mas eu acho melhor você tomar sem açúcar, que é mais, né? Mais natural. E vai ajudar você a conseguir a emagrecer, tá? Você pode estar tomando de manhã, à tarde e à noite, tá? Ou como você preferir. Vai ajudar você a tirar a ansiedade, é antioxidante e vai ajudar você a conseguir emagrecer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gosta de receitinha rápido, fácil, simples e tchum! Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo pra mim e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!